E essa ninguém esperava. Mega Man X3, abertura, introdução do Vamos Jogar, continuado. Após o décimo terceiro vídeo de Mega Man X2, começaremos o primeiro vídeo de Mega Man X3. Essa abertura serve apenas para mostrar o que vai ser claro no resto da série X. Mega Man não é nada. Ele não consegue nem destruir um helicóptero que ele destruía no Mega Man X1. Tem que esperar que o seu amigo Zero Foderoso apareça e dê uma espadada. É claro que isso não me impede de chutar bundas e jogar com Zero. Mas qual é a graça? O nome do jogo é Mega Man X, não é Zero. Existe Mega Man Zero para se jogar com Zero. Isso não é o Mega Man Zero para se jogar com Zero. Portanto, não tenho muita coisa para fazer além de reclamar. Essa fasezinha é curta e não tem nenhum perigo. O X vai ser capturado por um Hunter chamado Mac, que nunca apareceu em lugar nenhum nem no manual do jogo. Ele dá um tiro no Mega Man e puxa você. É forte, você vai entrar com o exército de Doppler, mas vamos lavar a sua cabeça. Blá, 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 blá. Zero Fodão aparece com um tema próprio. Tipo, é o editor com o Satsu. Eu vou tentar jogar com a espada carregada até chegar no Mac. O Mac morre com uma espadada e um tiro de Buster normal. Como pode ser presumido pela familiaridade, Mega Man X3 era um dos jogos que eu tinha para a Super Nintendo. E eu recebi ele na semana de lançamento. Meu pai estava nos Estados Unidos e mandou via Sedex para mim. É legal. A tradição dos mestres que são enormes, mas fracos, continua. E vai continuar durante os próximos jogos. Sabe, é para o jogador falar Puxa, eu estou enfrentando uma criatura imensa. Como eu sou poderoso. Na verdade, o inimigo tem menos HP que o inimigo mid-boss normal. Mas morre fácil, fácil. E aqui terminamos o primeiro vídeo. Muito obrigado e continuem aqui. Até a próxima. Há dia a próxima. E aí Obrigado.